Episódio de hoje, bora falar sobre o WRC, que aconteceu na Europa Central, em três países. Falar também um pouco sobre o Rally Ereshim, que é parte da etapa do Campeonato Brasileiro. Aí passar pela agenda, falar sobre o NRS, o Campeonato Virtual de Rally, que vai acontecer na Alemanha. Quer dizer, virtualmente. Falar sobre o FIA Motorsport Games, que teremos participações brasileiros. Passar brevemente pelo Meet Cup, que é o Mitsubishi Cup. E daí pra encerrar uma noticiazinha sobre a Hyundai no WRC. Sejam bem-vindos ao Nero Rally Show. Eu sou o Maurício Nero. Falo semanalmente sobre o Rally, se você é novo por aqui. Olha, nossa, que rima horrível. Então, vamos lá. Vamos começar, bora falar sobre o WRC, que aconteceu na Europa Central. Foi um baita Rally. Esse Rally passou por três países, então, pela Alemanha, Áustria e República Tcheca. É o único Rally do WRC esse ano que passa por mais de um país. Ele tem trechos de asfalto, urbano, bastante velocidade. E é muito escorregadio, viu? É o Rally do Sabão esse aí. E, bom, voltando. As especiais, elas são relativamente curtas e muito liso. Não sei se eu já falei, mas muito liso. Dessa vez, o Nuviu pode falar que ele não tem gripe. Bom, justamente por causa dessa falta de aderência extrema mesmo que foi essa etapa. Foi completamente imprevisível o resultado. Eu errei completamente. Olha, eu tinha apostado no Ogre. O Ogre nem terminou. O Nuviu, eu apostei em segundo. Ele acabou ficando em terceiro. Tá perto. O Evans também tá perto. O Tanaki, eu apostei em terceiro. Tá perto. Quer dizer, eu não errei tanto, né? Eu errei bem o Ogre, né? Que nem terminou. O Takamoto correu de volta. Ele voltou. Ele tava no banco de espera. Então, na quinta-feira, tiveram duas especiais. O Ogre ficou na frente. Que era a minha aposta, né? Formou. Ele começou a ter problema com o híbrido dele. Tava se batendo. Mas isso não foi um grande problema, assim. O problema maior era a falta de aderência mesmo. Aí, o Mikkelsen, ainda na sexta, ele acabou se perdendo e bateu numa... Numa cerca que era de umas bitolas, de umas madeiras. Aí, acabou com a frente do carro e a roda traseira foi embora. Aí, não teve jeito dele continuar. Aí, como ele se atravessou na pista, que a cerca era realmente forte. Daí, tiveram que cancelar a especial porque não tinha como correr mais. E não tinha... O carro tava ancorado no lugar. Aí, no sábado... Aí, no sábado, formou também esse capuz. E ele ficou muito tempo deslizando, pra vocês verem. Ficou ali, dando um jornal. Pegou um livrinho ali, antes de bater. Tá complicado de aderência ali. Não foi fácil. Aí, o Nuviu também saiu. Tava muito liso. Daí, ele se prendeu um pouco, mas conseguiu sair. Aí, o Takamoto se perdeu. Aí, também, além de se perder, ele recebeu... 16 segundos de penalidade por causa de 8 km por hora a mais numa chicane virtual. Achei meio exagerado essa punição. E o Ogre ainda tava no topo. Eu ainda tava feliz com a minha aposta. Aí, vamos ver como é que tava a pontuação até então, né? O Ogre, ele tava em primeiro. Pra minha felicidade, o Tanaki em segundo. E o Evans em terceiro. Aí, o Nuviu em quarto. E o Katsuto tava indo bem. O Takamoto. Aí, bom. No domingo, já... Sabão de novo, né? Aí, no domingo, o Mikusen, ele parou de novo. Só que dessa vez, pra... Foi pra trocar um pneu. Paiari, coitado, que apontou numa curva. Infelizmente. O Paiari é o... O Novato, vamos dizer assim, na categoria 1, né? É a terceira vez que ele corre. Primeira vez no asfalto. O... Oogre deu uma exagerada numa curva mais suave. Aí, ele fez a curva por fora, assim. Ele entrou por uma outra ruazinha lateral. E, nossa, eu não sei se alguém escapou de ir pra fora da pista nesse rally. Viu... Pô, tava difícil. Bom, já indo pro... Pro final, porque basicamente esse rally foi... Foi... Derrapagens. Muitas derrapagens. E, novamente, aconteceu aquilo que às vezes acontece de... O vencedor do rally não ser o mesmo que venceu por pontos no WRC. O Elfo acabou sendo o primeiro lugar. Mudando um pouco as coisas. Ficou com 24 pontos. O Tanaki ficou em segundo. O Takamoto em terceiro. Aí, eu não vi o em quarto. Só que, ó... O primeiro é o Elfo, que eu falei, né? Só que o que venceu o rally, meu, por tempo, foi o Tanaki. O Evans ficou em segundo nesse ponto. Então, por pontuação, quem ganhou foi o Evans. Pelo menos deu uma pontuação pra Toyota, né? Então, essa é a pontuação atual, até então, do ano. O Nuvio tá com 225 pontos. É bastante. É praticamente... É quase um rally inteiro. Na frente do Tanaki. E o Evans tá em terceiro. Então, basicamente, os dois primeiros do ano são da Hyundai. Não vai ser difícil. Só ele no... No Japão, na verdade, a competição vai ser de quem da Hyundai vai ganhar, né? Se vai ser o Nuvio ou o Tanaki. O Evans já não tem mais chance, né? Então, do WRC, é basicamente isso aí. Foi muito sabão. Muito... Muito difícil. Muito problemático. Se você tá gostando, gosta de rally, quer ver mais notícias semanais de rally, se inscreve aí no canal. E não esquece de curtir o vídeo. Que isso é bem importante também. Agora, vamos falar sobre o... O Erechim. Vamos lá. Eu tive que respirar, assim, por uma... Contar até 10. Antes de começar o vídeo. Porque, senão... Eu ia... Ia acabar falando o que eu não devia. Vamos dizer assim. O Erechim, ele costuma ser um rally muito bem quisto. Ele ainda é um rally muito bem visto. As pessoas amam o rally Erechim. Nossa. Rally Erechim. O rally Erechim. E ele sempre é muito bem feito. As pessoas gostam de ver. Eu gostaria muito de ter ido ver. Mas esse ano... Eu não... Como eu sempre falo aqui no meu canal, né? Eu gosto de trazer notícias positivas. Good vibes. Mas, às vezes, a gente tem que falar também como realmente foi. E eu sempre falo. Pra... Até pro público ter confiança que eu vou falar a verdade sobre as coisas, né? Que eu falo aqui no canal. E o rally Erechim desse ano parece que... Eu não sei o que aconteceu, assim. Tava muita... Muita coisa deixou... Deixou a... Nossa, eu já tô falando tudo errado das palavras. Mas deixou a desejar, assim, sabe? E eu não concordo com a maioria das pessoas, assim. Que tava reclamando da... Da narração e tal. Acho que não tem nada a ver com a narração. Ah, inclusive teve ao vivo no YouTube. E parabéns por ter ao vivo no YouTube. Isso é muito bom. E, inclusive, não é a minha crítica com os narradores. Eu achei que eles estavam mandando muito bem. Mil vezes melhor do que eu conseguiria fazer ao vivo. Só que, assim, eles não tinham informação. Então, o pessoal ficava falando. Ah, eles não tão falando do tempo, né? Tipo, eles não tão dando informação muito precisa. Mas é porque eles não tinham. Ficou meio claro isso. Porque eu mesmo tava procurando as informações, assim. Cadê o tempo? Não sei. Não achava. A única informação que eu tinha era de largada. Que era a mesma informação que eles tinham. Então, eu comecei a perceber. Eu acho que eles têm a mesma informação que eu que tô assistindo. Que eu tinha informação de ordem de largada. Que eu recebi por outros meios. Eu não peguei no site. Tava faltando informação de tempo. Quando eu entrei no site. Que eu cliquei lá na... Do lado do guia, que eu sempre mostro, né? Que tava muito bom, inclusive. Parabéns. Esse guia é muito bom. Do lado tem um cliquezinho pra tempos, né? Aí você clicava lá e tava do ano passado. Os tempos ainda. E a prova já tinha começado. Lembra? No episódio passado que eu falei. Ah, provavelmente quando começar a prova eles vão atualizar, né? Aí eu procurando os tempos pra eu tentar me informar do que eu tava assistindo no YouTube. E eu não conseguia achar. Os narradores não falavam nada. Aí... Até mesmo assistindo no ao vivo, quando aparecia, assim. O equipamento que eles tinham era muito bom. De cronometragem. Diga-se de passagem. Que eu já fiz cronometragem. Eu vi. Era muito bom. Não tinha nenhum problema com isso. A atualização no site era inexistente. Eu entrei lá quando a prova já tinha começado. No domingo mesmo. Sábado à noite. Pra falar a verdade. Eu entrei lá e ainda tava com os tempos de 2023. Pô, gente. Então nem coloque o link, sabe? Aí... Mas vamos lá. Eu vou falar das coisas boas agora. Que isso é uma... É uma... Uma das críticas. Coisas boas. Foi o maior grid da história com 98 competidores. Isso é muita coisa. Fora que Erechim também é uma das principais etapas do ano. Teve 20 carros... 20 ou mais carros na categoria Rally 2. O que é bastante coisa. Teve mais de 15 mil pessoas assistindo lá na largada promocional. E no sábado aconteceu um incidente. Ainda bem que não foi nada trágico. Que uma pessoa foi atropelada. Ela... Ó, gente. É que eu falo sempre de você ter bom senso, né? Ela tava... Primeiro... Lembra que eu comentei também no episódio passado sobre os locais proibidos, né? Ela estava num local proibido. E estava de costas pra pista. Aí não tem nem muito o que falar, assim, né? Tipo, é difícil a organização ficar de olho em 100% da pista, sabe? Mas, enfim. A organização foi de prontidão socorrer. A pessoa levou de prontidão pro hospital e parece que tá tudo bem. Aí vamos pro domingo. Domingo já ainda o povo criticando. Pô, tá... Os narradores são ruins. Não é os narradores que são ruins. Eles estavam sem informação. É diferente. Gente, já começou o domingo com gente... Vou dizer, gente burra que decidiu... Vou ver se eu acho uma foto, um vídeo aqui. Não sei nem se eu posso pôr, mas acho que posso. Estavam fazendo churrasco num campo aberto seco. Cheio de uma plantação seca. Eu não sei... Realmente, eu não sei do que é aquela plantação. Mas ela dá uma aparência de ser muito seca. E, porra, gente. Você vai fazer churrasco em cima de uma plantação que tá cheio de coisa seca pra pegar fogo. Aí o que aconteceu? Não sei se teve bebida envolvida ou não, mas derrubaram a churrasqueira na plantação. E, óbvio que pegou fogo. Aí se alastrou pra cacete. Aí pegou fogo num carro que tava perto. E daí foi pegando fogo em tudo que tava em volta. E daí foi aquela correria, gente desesperada, atirando os carros. Aí gente se arriscando no meio do fogo, entrando nos carros pra atirar, né? Eu faria o mesmo, com certeza. Aí foi um desespero, né? O Deus nos acuda. E, porra, gente. Como é que vocês ali me permitem fazerem um churrasco numa plantação, assim? Tipo, não tinha gente ali pra... Uma pessoa que seja da organização ali, num local importante que nem esse, assim, pra dizer Porra, gente. Não dá, né? Tipo, foi uma série de erros, assim. Ah, e já no Super Prime? Porra, muito legal o Super Prime. Tem que elogiar isso. Eles fizeram até viaduto, que é uma coisa meio rara. Largaram o Ulisses Bertoldo com o seu Mitsubishi. E o polo de Juliano Sartori, o batinho voador. Ele chega, a largada do Juliano foi um pouquinho melhor. Ele vai na curva. Juliano Sartori vai pela pista e fora. Ulisses Bertoldo na pista de dentro. Você tá acompanhando aí o Ulisses Bertoldo com o seu Mitsubishi. Inclusive com câmera um board. E esse viaduto, ele foi feito com uma ponte de madeira, assim. Eu não vi, isso não deu pra ver no vídeo como é que tava reforçado ou não, porque era de noite, né? Mas quando passou, um dos carros que passou, caiu um pedaço da ponte. Então, mais um problema, sabe? Pra lista de problemas do Rally. Problemas acontecem, com certeza. Tipo, incêndio onde não precisaria acontecer, no meio do público, onde as pessoas estavam estacionando o carro, não é um lugar remoto, afastado. Tipo, foi no meio da galera, sabe? E gente falando até internamento que tava uma desorganização sem tamanho, assim. Ninguém sabia o tempo de ninguém ali, assim. De prontidão, sabe? Não sei como é que computaram os tempos depois, né? Enfim. Tipo, pra um Rally do Porto e Derechim, isso não pode acontecer, sabe? É muito feio. Mas a parte de cronometragem que foi feita daí de forma literalmente profissional, no sentido da palavra, pela Cronosat, que trabalha com isso, foi feita pras picapes, que foi depois, né? E não sei se pros ETVs também, mas as picapes eu tenho certeza. Essa parte tava funcionando. Então, né? Vamos acordar, né? Mas o elogio que tem pra fazer é que a entrada do Super Prime foi feita com arrecadação de alimento. Então, isso foi bem legal. Parabéns. Então, vamos lá. Resultados, né? O principal resultado que eu quero mostrar aqui, pra não me estender muito, foi o do Campeonato Brasileiro. Ó, tem tudo aqui pra vocês verem. Eu vou comentar mais o do brasileiro, né? Que é mais importante, assim. O Baumgart ficou em primeiro, da categoria Rally 2. Vou falar os nomes que eu conheço mais, assim, né? E pelo menos o primeiro lugar. O Cavalete, bem conhecido também. Ficou em quinto. E o Sartori, que ficou em nono. Que é daquele polo bonito. Ah, inclusive os Baumgart estavam com o Skoda Fabia. Pô, muito bonito. Então, aí da categoria 4, acabou a bateria da câmera. Acho que eu tô falando demais, né? O que eu tava falando, né? Eu sempre falo do Zettel. Eles tiveram um problema lá. Eles estavam, acho que, só com a terceira marcha. Quando eles foram dar passagem, porque eles estavam meio lento por causa disso. Eles deram uma encostada, daí o carro não foi mais. Pena. Aí eles ficaram em décimo. Mas então, o primeiro. Leandro Brustolin. E o Andrei Karpinski. Aí da categoria 5, o Thiago Klimakzewski. Com o Felipe Klimakzewski. E daí o Carboneiro em terceiro. E é isso, do Oricin. Então, é um baita rali. Tem muito potencial. Teve transmissão no YouTube, muito boa. Mas teve problemas que não deveriam ter tido. E fazer o quê? Vamos ver se ano que vem melhora, né? Tem tudo pra melhorar. Tem bastante público. Tem bastante inscrito. Boa tarde, seguidores dos ônibus de rali. Passando aqui só pra informar que estamos bem, tanto eu quanto o Fred. Já estamos em casa com a família, com os filhos. Apesar do impacto que o vídeo causa. Mas estamos bem. Só com dores no corpo aí. Alguns hematomas. Mas já estamos 100%. Isso mostra o qual seguro é o carro, né? O qual segura a célula. A gaiola. Como eu preferi dizer. Mostrar a segurança. Se não fosse isso, eu acho que não estaria aqui agora gravando esse vídeo. Tudo bem. Estamos bem. Isso não vai mudar em nada a nossa paixão pelo rali. Agora é juntar os carros, arrumar o carro. E em 2025 estaremos de volta acelerando aí e de novo no rali. Valeu aí, galera. Tamo junto. Vamos em frente. Então agora, agenda. Então agora eu vou falar sobre coisa boa. Vou falar sobre a TechPix. Eu não acredito que você ainda não tem filmadoras. Então aqui começou o meu rali. O meu campeonato de rali, o NRS. Quarta etapa que vai estar sendo na Alemanha. Então eu já tive gente que correu, inclusive. Mas eu vou falar no próximo episódio. Mas, pelo que eu dei uma treinadinha já, tá bem difícil. Porque ele é pra ser bem parecido com esse da Europa Central, que aconteceu no WRC, né? Então ele tem muito cotovelo e alguns trechos são realmente escorregadios. Mas não tanto quanto estava no WRC. Lá estava pior, pelo jeito. A não ser que chova. Tem acho que duas etapas no meu campeonato que vai chover. Então aí vai ter o FIA Motorsport. Que é bem importante dessa vez, porque vão ter dois brasileiros que vão correr lá. Então isso é legal. Vai ser do dia 23 a 27 de outubro. O Edu Stadili e o KZ Morales. Eles são bicampeões do brasileiro de rali, 2019-2023. E eles vão com o Peugeot 208, rali 4. Esse FIA Motorsport, ele tem várias categorias. Rali é uma delas, né? Claro, é esportes motorizados. E se ganharem, vai ser uma medalha inédita, né? Pro Brasil. É isso aí. Quando acontecer, eu trago mais informações depois. E daí vai ter o Meet Cup. Que vai ser em São João da Boa Vista. Então, isso que eu tinha de agenda. Participem do NRS. Tá sendo muito legal. E entrem no Discord, se você quiser conversar. Então, de notícia. Uma notícia até que importante. O Sordo, que tava se aposentando, vamos dizer, do WRC. Na verdade, ele não tá se aposentando. Ele tá se aposentando e correndo do WRC. Ele vai assumir a gerência da Hyundai. Em 2025. Então, você... Porra, é... É uma conquista pro cara desse, assim. Ele saiu por cima. Então, muito legal. Fiquei feliz de ver. O cara mandava super bem. Só que daí, esse ano, ele já não tava mais sendo tão estrela, assim, né? Então, acho que ele saiu numa hora legal. Condizente. Tudo indica, de acordo com o Dirtfish, que ele vai pegar uma posição mais sênior. Na Hyundai. Vamos ver. Mais informações em breve. Então, é isso, gente. Depois desse episódio polêmico. Falei provavelmente mais do que eu devia. Desculpa aí. Não é nada pessoal. Eu gosto muito de Rally. Isso virou uma paixão pra mim. E é triste pra mim ver um Rally que tem tanto potencial, que nem o Dirtfish, ser feito tanta cagada. Não levem pro pessoal. Quem quer que seja da organização. Mas, aconteceu. Erros acontecem. Cagadas acontecem. Todo mundo erra. Então, vamos aprender com os erros, né? Então, é isso aí. Eu vou deixar recomendações aqui de dois vídeos. Um falando da última etapa do brasileiro. Vamos lá. Falando do Rio Negrinho, né? Que foi o último. E aqui, falando do último WRC, que foi no Chile. E foi legal também. Então, veja lá esses dois vídeos e não se esqueça. Em caso de dúvida, pisa fundo e sorria.